Composto por 4 acessórios que vão facilitar sua vida no trabalho ou em viagens. Acompanhe a case de nylon com zíper, facilitando o transporte, organizando e protegendo os equipamentos de possíveis quedas e danos. O kit é composto de mouse USB, VoIP Phone, conexão USB, cabo USB AM Mini 5P, cabo de rede e cabo para conexões de câmeras digitais e celulares. Tecno Plus Channel